O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai disputar o segundo turno das eleições com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Bolsonaro comentou o resultado do primeiro turno de votação. Eu entendo que tem muito voto, que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Eu entendo que é uma vontade de mudar por parte da população. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. A mensagem é que o Brasil, levando em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais o que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu no dever de se vacinar. Então nós só temos dados positivos, que acredito, como vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, quatro semanas e não três, como geralmente acontecia, dá para explicar bem à população o que aconteceu.